Mãe, teu filho acertou 18 questões. Um ano de informado, você não vai pagar nada, material nada. Entendeu Marcelo? Tudo bem? Ele foi muito bem, disse que o maior discote foi na realidade. Primeiro aluno! Durante 4 meses que a gente abriu aqui, quem acerta? Marcelo! 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 Estávamos apresentando a escola para a mãe, eu junto com o vendedor Alan, e a mãe se emocionou a dizer as batalhas que ela tem com a criança, que ela tem dificuldade na escola, que ela se esforça bastante, e ao corrigir a prova eu fiquei espantado, porque na primeira página, que são 9 questões, ele errou só uma, e quando estava chegando nas últimas eu já percebi que o menino tinha acertado as 18 questões. E assim que ele terminou a prova, o Alan foi mostrar a escola para esse aluno, e o André subiu para poder fazer a correção da prova. Depois ele desceu super empolgado, agitado, feliz, e foi correndo comentar com a gente que o aluno havia acertado 18 questões, e é o nosso primeiro aluno que consegue acertar 18 questões, e se tornou um bolsista integral aqui da nossa unidade Suzana. Eu fico até emocionado só de lembrar a emoção da mãe abraçando a criança, os dois chorando, todo mundo batendo palma. Para falar a verdade, até eu me emocionei na hora, porque é uma cena muito linda, né? Então, na verdade, a Unet, sim, ela tem esse programa de incentivo para os alunos, que são os alunos aí de vestibulinho, né? Que é onde o aluno tem uma quantidade de acertos numa prova e ele pode se tornar um bolsista. Isso é dentro da rede. Como todo mundo sabe, a prova são 20 questões, 5 de português e 5 de matemática. Na primeira folha, que são umas 10, de 5 de português e 5 de matemática, a criança errou só uma de português, que foi um erro, assim, por falta de atenção. E nas últimas 10 são as mais difíceis, que são de conhecimentos gerais, atualidades, eu vi quando estava chegando na 17ª que o garoto tinha acertado quase todas, porque ele só tinha errado uma e para ganhar no curso completo são 20, né? Fiquei muito feliz, eu vou falar para você, eu cheguei até a tremer que eu não estava nem acreditando. A gente foi dar a notícia para a mãe e para o aluno, eles se emocionaram muito, a mãe começou a chorar, o filho conteve bastante ali a emoção, mas acabou chorando também, ficou super emocionado, super feliz e para a gente não ter felicidade maior do que ganhar um aluno, ainda mais sabendo que ele se esforçou muito para fazer uma prova e conseguiu aí acertar todas as questões, né? E conseguindo a bolsa integral. Qual foi a sua reação a hora que você ouviu que você ganhou a bolsa de 100%? Alegria. Alegria? O que você está sentindo agora? Amoção. Estava muito difícil. Estava muito difícil? Algumas coisas eu já tinha esquecido já. Meu nome é Marcelo Amorim Gomes, tenho 11 anos, moro na Vila Moria, sou vencedor. Bem, me pede, parabéns lá! Vai, cara. Obrigadobente pela oportunidade, feliz né? Pra todo mundo e eu no ouço. Pronto, tudo? Amém!